A Cabeleira do Joaquim É muito grande e emaranhada a Cabeleira do Joaquim. Tão grande e embaraçada, sem começo, meio ou fim. Na Cabeleira Maluca já existem vários ninhos. De um sabiá, dois periquitos, uma abelha e três mosquitos. É mesmo do Firinfinfin, a Cabeleira do Joaquim. Com a letra J, escrevo Jacaré, Japão, Jardim. Escrevo também Joia, Jabuticaba, Jantar e muito mais. Esta é a letra J, J de Joia, Joaninha, Jacaré, Jabuticaba. Joia, Joaninha, Jacaré, Jabuticaba. Agora, bem devagar. Joia, Joaninha, Jacaré, Jabuticaba. Joia, Joaninha, Jacaré, Jabuticaba. Joia, Jantar e junto com a letra Jantar. Joia, Jantar e juizade. Joia, Jantar e juizade.